Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje estamos com o tema O que ele sente, o que ele pensa quando me vê? Pode ser virtualmente, pode ser pessoalmente, o que será que ele sente? Qual é o pensamento que vem à cabeça dele ou dela assim que me vê? Então, através das cartas do tarot, vamos ver agora quais as energias que estão envolvendo essa questão. Gente, vai fazendo a mentalização de vocês, vão escolhendo aqui os decks. Eu acho que hoje eu vou colocar umas pedrinhas para ajudar, tá? Vou colocar essa pedrinha rosa aqui na primeira. Vou colocar a pedra azul na segunda. E vou colocar a pedra verde na terceira opção. Então, vão fazendo a mentalização de vocês, vão pensando na pessoa que vocês querem saber. Pode ser uma pessoa que vocês têm relacionamento, pode ser uma pessoa que vocês ainda não têm. Aí, essa questão é mais por curiosidade, né? O que será que aquela pessoa pensa na hora que me vê? Tanto nas redes sociais como pessoalmente. A gente sempre tem uma curiosidade, né? De saber. Então, vão fazendo a mentalização de vocês. Lembrando sempre que o tarot não é uma sentença. As energias estão em constante movimento. Que os meus vídeos não têm prazo de validade. Então, quando você encontrar o vídeo aí no YouTube, é o momento certo para vocês. Não importa se já foi postado faz tempo ou não. E só mais uma coisa, que as tiragens aqui são gerais. Então, para algumas pessoas vai dar certinho. Para outras tem que fazer alguma adequação. Depende aí da história de cada um, tá bom? Então, já vou começando aqui pela opção número 1. Se precisar de mais tempo, vocês pausem o vídeo aí. Então, vamos lá. O que será que ele sente? O que será que ele pensa? Quando me vê pessoalmente ou nas redes sociais. Então, de repente, vê uma foto. Sei lá, qual a energia que eu tô transmitindo aí pra essa pessoa, né? O que será que a pessoa sente? Qual a energia que ela sente? Vamos ver. Vamos ver. Aqui. Aqui. Vamos lá. Mais uma. Prontinho. Um cavaleiro de espadas. Valete de espadas. A força. Então, aqui o que ele sente, gente? Ele fica com vontade de espiar mais, tá? Porque aqui, ó. Essa cartinha aqui, ó. Valete de espadas. É a figura do stalker, né? Aquela pessoa que fica te observando de longe. Que fica te olhando, né? Ele tem vontade de seguir em sua direção, né? Mas sempre de uma forma racional. Ele fica se segurando. Ele olha, né? Fica observando. Fica com vontade de saber mais coisas sobre vocês, tá? Fica querendo saber mais coisas sobre vocês. Isso é o que ele sente. Vamos ver o que ele pensa aqui. Bom, aqui é seu imperador, né? Então, o que ele pensa? Ele vê vocês como uma pessoa poderosa. E vocês como uma pessoa de ação. Uma pessoa que ele admira. Aí saiu aqui o sol também. Que é como se fosse a luz, né? Pra ele. Na hora que ele vê, ele já pensa. Nossa, né? Olha lá quem tá passando. E aqui saiu também o oito de copas. Que é aquela carta que a pessoa pensa em seguir em frente, né? Talvez em ir atrás de vocês, né? Em seguir mesmo. Ir atrás de vocês. Se arriscar, largar tudo aí pra trás. E ir em direção a vocês, tá? Essa pessoa tem... Ela pensa isso. Quando ela te vê, ela sente... Ela quer saber mais. E mostra duas cartas aqui, né? De ação mesmo. Que ela pensa em ir em direção a vocês, tá? Observar mais. Tá se segurando. Gosta de vocês. Tem vocês como... Admira, né? Muito vocês, tá? Vocês é a luz pra essa pessoa. Só pensa coisas boas. Alegria, felicidade. Acha que isso vocês podem proporcionar pra ele, tá? Ou pra ela. E pensa em deixar tudo pra trás e seguir em direção a vocês. Deixar aí qualquer situação que possa atrapalhar pra trás e... Pensa em ir atrás, tá, gente? Pensa em só coisas boas aqui, hein? Com vocês. Muito bom. Muito positiva aqui a número um. Vamos já passar pra número dois, azul. Vamos lá. Vou dar mais uma embaralhadinha. Aqui junto com vocês. O que ele ou ela sente e pensa quando me vê? Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Aqui. A gente sempre tem uma curiosidade, né, gente? De saber. É tão gostoso esse tema? Eu gosto bastante. Vamos ver. O que ele sente? Vamos ver. Certo. Então, aqui, gente, o que ele sente? Ele sente vontade de deixar o que ele estiver fazendo pra ir atrás de vocês, tá? Ele sente isso. Tente vontade de... De... De seguir em frente, né? De ir atrás mesmo de vocês, tá? Ele tem essa vontade. Apesar de ele achar que ele tem algumas opções aqui, né? Ele acha que tem algumas opções, mas sente vontade de ir atrás de você. Pra ter um início, né? Ou então um reinício. Aqui pode ser algo que tenha terminado. Algum... Ele tem vontade de ter um reinício. Ou então, de repente, de terminar algo que ele tenha. Com alguém pra seguir atrás de vocês, tá? Vamos ver aqui o que ele pensa. Isso é o que ele sente. O que ele pensa. Rede paus. Rede paus. Isso, a senhora não se atiza. É, ele pensa em agir realmente, assim, em ter uma... E praticar uma ação, né? Em, assim, em ir atrás. Ele pensa nisso. Mas... Provavelmente, tem que ter alguma cura aqui, né? Porque saiu também... A sacerdotisa, né? Então, tem alguma coisa aqui... Obscuro. Tem algum segredo aqui. Ele carrega um fardo e se sente... Talvez por não poder ir atrás de vocês, né? É... Claro, cada... Se adaptem à situação de vocês aí, né, gente? Então, apesar dele ter essa vontade de agir... Essa vontade de seguir... Essa vontade de estar com vocês, né? Que o rei de paus é muito fogo, né? Tem aquela vontade de estar junto, de fazer, de acontecer. Ele... É como se ele carregasse um peso, tá vendo? Porque ele não pode fazer isso. Tem alguma coisa aqui... Algum segredo que impede. Então, apesar dele ter essa vontade de deixar tudo pra trás, ó... De seguir em frente. Alguma coisa aqui que tá obscura, que tá encoberta... Que a gente ainda não tem como a gente saber... Tá impedindo ele se sentir muito, assim, sobrecarregado por isso. Por não poder fazer, de repente, o que ele tem vontade, né? Aí se adapta a situação de cada um. Pode ser que ele já seja comprometido, né, gente? Pode ser um relacionamento, não sei. Aí cada um se adapta à sua situação. Vamos ver a número 3. A verdinha. O que ele sente e pensa quando me vê? Vamos ver. O que ele sente e pensa quando me vê? O que ele sente? Pensa quando me vê? Isso aí. Vamos ver. Vamos ver o que ele sente. Cinco de copas. Imperador. Temperança. Bom, aqui, gente, ele sente... Quando ele vê vocês, ele sente um arrependimento, tá? Ele fica arrependido por alguma coisa aí que aconteceu, né? Com vocês, porque ele tinha... Ele, de repente, vê vocês como... Aqui saiu o imperador, mas pode ser a imperatriz, tanto faz, né? Pra homem ou mulher, tá? Então, ele se sente arrependido por algo, ele olha pra vocês e ele sente arrependimento. De repente, por não estar mais junto com vocês, que é uma pessoa que ele tem como que... Uma pessoa que ele admira, uma pessoa de ação, uma pessoa bonita. Então, ele vê vocês assim, tá? E ele se arrepende por alguma coisa que ocorreu entre vocês aí e pensa em mediar essa situação, tá? Ele sente também, assim, uma vontade de... De repente, de resolver a questão aí que ocorreu entre vocês. Vamos ver aqui, tá? Reis de copas e... Seis de copas, é. É isso mesmo. Então, ele pensa, ó. Provavelmente, teve uma briga aí, né? Entre vocês. Um desentendimento. Ele pensa em ainda oferecer amor pra vocês. E aqui a saudade, ó. Do amor antigo. Provavelmente, aqui, me remete a uma situação assim, ó. Quando ele vê vocês, ele fica arrependido do término ou da briga que vocês tiveram aí, tá? Ele tem vontade de... De... Tá junto com vocês, de... De resolver essa questão. Tem vontade de... De poder resolver essa questão. É a briga que ocorreu, oferecendo amor. E tá de novo com vocês, tá? Isso aqui é uma carta de saudade. É uma carta que nos remete a um amor do passado. Então, ele tem vontade de... De agir assim, de voltar. De repente, ter essa reconciliação aí com vocês, tá? É isso que ele pensa. Hora que vê vocês, tanto em redes sociais ou pessoalmente. E ele tem vontade de resolver essa briga aqui, ó. De resolver essa briga que aconteceu aqui, ó. É... Com a temperança, né? Agindo, de repente, de uma forma diferente. Então, é isso aí que ele... Que ele pensa, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like pra mim. Se inscrevam no canal. Se vocês conhecerem alguém que possa se interessar pelas minhas leituras, compartilhem o vídeo. Ajudem o canal aqui a crescer. Deixem nos comentários se vocês quiserem ver alguns vídeos diferentes, com temas diferentes. Podem deixar. Deixar a opinião de vocês. Eu gosto de saber. Muita gratidão a todos. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau.